Oi, tudo bem, crianças? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre texto de opinião. Neste capítulo vocês aprenderam artigo de opinião. Lembra que vocês escreveram e tal, né? Então, nesse capítulo nós trabalhamos artigo de opinião. E vocês fizeram reportagem, teve a resenha, tudo isso a gente já viu. Vocês fizeram a reportagem e nós vamos continuar falando sobre o idoso, tá? Então, vocês têm vários textinhos aqui que falam sobre os cuidados, o estatuto do idoso, quais os direitos que o idoso tem. Então, vocês vão produzir um texto de opinião, tá? Então, agora eu vou explicar passo a passo como que você vai fazer isso, tá bom? Aí nós vamos fazer uma leitura de forma bem tranquila pra você, bem facinho pra você poder produzir o seu texto. Vocês fizeram uma reportagem, lembra, semana passada? Então, baseado nos cuidados do idoso, que nós vimos também lá, o videogame, o vovô e o videogame, que era uma reportagem. E agora você vai desenvolver um texto defendendo a sua opinião, tá? Então, não pode esquecer disso, eu vou compartilhar com você até ali agora. Bom, o texto de opinião, né? O que é um texto de opinião? Ele é, lembra do artigo de opinião? É parecido, né? Só que você vai, o texto é você, você vai fazer o seu texto e vai defender a sua opinião, tá bom? Você vai usar como base os textos que tem no teu livro. Então, vamos lá, ó, texto de opinião. Tem dois idosos aqui, ó, sentadinhos aqui, né? Vamos lá, é sobre eles que nós vamos continuar falando. Sobre eles que você vai escrever o seu texto. Ó, você vai escrever um texto de opinião tendo como assunto a situação dos idosos nos dias atuais. Então, não pode esquecer, né, como que ele tá sendo tratado nos dias atuais, nos dias de hoje, tá? Não é de antigamente, não, é o dia após. Tá bom? Sempre temos uma opinião para dar em um determinado assunto, sim ou não? Então, sempre temos. Quando se trata de qualquer assunto, a gente vai conversar qualquer assunto que seja. Você tem a sua opinião. Seja ela positiva, seja ela negativa. Seja ela para agradar alguém ou não. É sua opinião, né? Então, e a gente tem que respeitar. Não é mesmo? Tá? Então, sempre tem um determinado, qualquer assunto. Nós temos uma opinião, né? Às vezes formada já. Entendeu? Às vezes você forma ela de acordo com o assunto. Por exemplo, o assunto tá sendo desenvolvido ali e você já forma a sua opinião ali. Mas tem coisas que você já tem a sua opinião formada, né? Texto, né? Então, nós vamos fazer o texto de opinião. Não pode esquecer isso. Como que eu vou escrever esse gênero? Um texto desse gênero? Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar pelo título. Depois o parágrafo inicial. Desenvolvimento. E o encerramento. Título. Vamos lá. Pelo título. O que que acontece lá no título? O que que tem no título? Antecipa para o leitor. Ou seja, né? Já no título você já dá uma ideia do que você vai falar. Antecipa para o leitor a questão que será analisada no texto. E qual que é o título do seu trabalho, do seu texto? É esse que tá aqui. A situação dos idosos nos dias atuais. Esse é o tema do seu texto. Tá? Então, todos vocês farão um único tema. Que é esse aí. A situação dos idosos nos dias atuais. Tá? Parágrafo. Aí depois vem o parágrafo inicial. O que que tem lá no parágrafo inicial? Costuma ter o tema abordado. Claro. Explicado. Explicando o tema. Para que o leitor possa ter a informação. Da informação que já existe. Tá? Então, não pode esquecer disso. Desenvolvimento. Construção da argumentação. Estudos já realizados. Então, o que que acontece? Por que que você... Estudos já realizados? Porque vocês já estudaram os textos sobre... Que tá aqui no livro. Vocês já estudaram. Vocês já tem os dados estatísticos, né? Dentro aqui do livro. Então, vai ser fácil pra você desenvolver um texto. Claro, você vai escolher palavras simples. Porém, não pode ter gírias. Né? Se você tiver alguma palavrinha que você não saiba o significado. No momento que você for olhar aqui. Você vai no dicionário. Ou então, procura a tia Eva. Ou a mamãe, o papai. Tá? Encerramento. Conclusão. Da análise apresentada. Então, depois que você já escreveu todo o seu texto. Você vai ter um encerramento. Você vai fazer uma conclusão daquilo que você escreveu. Né? A conclusão é isso. É você falar. Analisar todo aquele texto que você escreveu. Tá bom? Bom, meus amores. É isso. Vocês vão fazer da página 36 a 38. São duas páginas apenas. Porém, na página 39 vai estar lá tudo isso que eu falei pra vocês. Porém, vocês vão fazer o texto. Eu vou dar uns dias pra vocês. Uma semaninha. Pra você fazer seu texto. Vai enviar pra mim uma fotinho. Tá? Não pode esquecer do título. E não pode esquecer de seguir toda aquela regrinha que tá ali. Tá bom? E é isso. Tá? Então, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o idoso. Né? E você vai desenvolver o textinho. A página 39. É só mais pra... Pra vocês lembrarem, né? Quem tá lá nessa atividade. É lá da página 39. Tá bom? E qualquer pergunta vocês podem me chamar no WhatsApp. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.